E porque as coisas simples da vida são as mais importantes, pelo menos para mim. Os afetos, os amigos, a natureza que nos rodeia. Esta mensagem faz parte deste próximo tema. Um tema que é uma valsa. É a canção do Rolly. Rolly's Lead. Porque o Rolly era um homem simples, com uma sabedoria incrível. Canção do Rolly. Anda a ver erguer-se a aurora Semear a primavera E adormecer exaustos Adormecer Nesta valsa, nesta dança, deixa-me dizer Foste tu que me ensinaste a viver assim Simplesmente despertaste tudo o que há em mim E no vento ondulante E no vento ondulante Danço livremente Respiro, grito e canto silenciosamente Anda a deitar Anda a deitar Sob o céu aberto E por um instante E por um instante E por um instante Foste tu que me ensinaste a viver assim Simplesmente Simplesmente despertaste Anda a deitar Anda a deitar Sob o céu aberto Sob o céu aberto E por um instante Sob o céu aberto And a deitar Sob o céu aberto E por hoje eu te abençoei